Venha comer com vós da minha barriga, porque tenho que dar boas gargalhadas, à conta desta nossa vozinha improvisada. Foi qualquer coisa, não foi? Foi! Esta nossa novela foi bem melhor que a vozinha. E agora, com calma, muita calma, não ficámos por aqui. Isto aqui não devemos trompar a outra voz, que os artistas têm que vir. Pronto. E nós não os podemos fazer esperar. E os próximos artistas é o Presidente. Muito cuidadoso, venho a Rosanini. Sim, a feia irmã, da cana. André que vem com uma brisa música. Fante espreche!